Caxias sediou nesta quinta-feira o terceiro seminário Descomplica sobre a reforma tributária, reforma que está buscando mudar a forma de cobrar impostos no Brasil. Atualmente, a população mais pobre e a classe média pagam mais impostos que os milionários e bilionários, proporcionalmente. O encontro foi realizado no auditório da CDL e reuniu empresários e políticos locais. A exemplo do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o vice Paulinho, de forma virtual, Sérgio Gobetti, doutor em Economia, trabalhou a temática com o senador Roberto Rocha, que estava presente no evento. Hoje o Brasil é uma cadeia de impostos muito forte que afeta muito o comércio. Nós estamos passando agora por uma recessão muito forte e cheio de impostos. Nós temos aqui o exemplo do Maranhão e a diferença de impostos de Estado para Estado. Nós temos um exemplo aqui, nós estamos localizados no Maranhão, e o Piauí vem aqui pertinho da gente, a 70 quilômetros, já pratica outro imposto. Então, eu estou torcendo bastante pela redução dos impostos, que vai fazer com que a gente comercialize mais, vai beneficiar, vai fomentar a nossa economia. Porque o problema é que são muitos tributos incorporados um no outro e dificulta até dos próprios contadores. Imagina um empresário comum, uma pessoa comum, fazer uma apuração de impostos dessas. Eu acho que isso vai melhorar, vai ter reduções, já tem algumas propostas para unificar alguns impostos. E a carga tributária do Brasil é uma carga que não atende o que a gente precisa, aonde aqueles que têm menos pagam mais, aqueles que têm muito às vezes nem pagam. E isso tem feito o nosso país ter os indicadores sociais piorados, com os mais pobres ficando cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Então, a gente precisa de um sistema tributário mais justo, mais eficiente e mais fácil de ser entendido. São vários impostos e esse recurso fica a maioria de cima. E aqui embaixo, que a nossa população precisa de investimentos, o recurso não fica. É necessário que esse estudo possa ser elaborado, é necessário que essa lei seja aprovada e que os municípios sejam valorizados como isso. Até o final deste ano, pelo menos quatro cidades terão recebido o seminário. Imperatriz, Balsas, Caxias e São Luís. A PEC 110-2019, relatada pelo senador Roberto Rocha, prevê a unificação da base tributária do consumo, com a criação de um imposto sobre valor agregado, o IVA, para a união com a unificação dos impostos, IPI, PIS e COFINS, e é chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. A proposta é criar também um IVA para estados e municípios, com a unificação dos impostos, ICMS e ISS, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. A nossa proposta trata da base de consumo, que é onde estão os impostos que mais afetam na vida do trabalhador, da população brasileira. Aí está lá na base de consumo o ICMS, IPI, PIS e COFINS. Nós estamos juntando tudo, simplificando e criando um imposto só do plano federal, que é o ACBS, unificando o PIS e COFINS, e um dos entes subnacionais, estados e municípios, unificando o ICMS mais ISS, que é o IBS. Então, essa parafernália que tem, esse pandemônio tributário, esse cipual tributário que só cria um contencioso gigantesco e uma sonegação gigantesca e uma carga tributária gigantesca, ela vai desaparecer na medida em que a gente simplifica e torna o sistema eletrônico. Nós vivemos num mundo digital, mas com um sistema tributário analógico, um absurdo completo. Por isso, urge a aprovação da reforma tributária. Ainda não há uma previsão para a votação da PEC e da reforma tributária. O senador afirma que está trabalhando para, pelo menos, ler o relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda neste mês de dezembro. Nós estamos numa briga danada para ver se pauta na CCJ para poder ler o relatório e, em seguida, ele ser deliberado.